Muitas pessoas deixam comentários com dúvidas sobre disfunção peniana naqueles vídeos sobre testosterona. Eu vivo em Portugal e aqui estima-se que até 50% dos homens entre os 40 e os 70 anos apresentem algum grau de disfunção arétil, ou seja, metade dos homens nessa faixa etária. E isso atinge mais de 85% dos homens a partir dos 75 anos. A ereção peniana é o resultado de um fenômeno neurovascular, que depende de um ambiente hormonal e também psicológico favorável. Por isso, todo o corpo e a mente precisam estar funcionando muito bem. Temos que colocar os cuidados de corpo e mente como prioridade do dia. Várias vias neurológicas vão ser ativadas para que ocorra uma ereção, porque é necessário que os nervos relaxem alguns músculos, aumentem o fluxo sanguíneo no corpo cavernoso, reduzam o retorno de sangue e essas vias neurológicas são ativadas no cérebro. Então, o antidepressivo, por exemplo, pode afetar essa comunicação. Essas vias também são modificadas por estímulos psicológicos, como o desejo sexual e o ambiente hormonal, que é a produção principalmente de testosterona. Então, alteração em qualquer um desses fatores que permitem a ereção podem levar para a disfunção erétil. Assim, as principais causas da disfunção são as psicológicas, como ansiedade e depressão, as vasculares, como obstrução de vasos das artérias cavernosas, as neurológicas, como corte de algum nervo, o dano a algum nervo, as anatômicas, como uma curvatura muito importante do pênis, as hormonais, como um baixo nível de produção de testosterona, aquelas induzidas por remédios, como os antidepressivos, alguns remédios para pressão sanguínea também, as causas mistas, além de envelhecimento, obesidade, diabetes, colesterol alto, hipertensão arterial, a pessoa que fuma também está em maior risco de ter disfunção erétil, doenças cardiovasculares e sedentarismo. O médico vai fazer o diagnóstico da disfunção erétil coletando dados sobre os hábitos sexuais, início e duração da disfunção, tratamentos prévios, resultados obtidos. Agora, é importante colocar em mente que não existe uma pílula mágica, apesar de existirem medicamentos que melhoram a disfunção erétil, e aí a medicação vai depender do que está acontecendo. A medicação pode ser, por exemplo, um inibidor de fosfato de uesterase 5, como se o denafil. O medicamento pode ser a reposição de testosterona, se a testosterona está baixa demais. Mas veja que, para a função erétil, é muito importante o relaxamento da musculatura lisa do pênis. E, para isso, nós precisamos estimular a produção de óxido nítrico. Essa produção de óxido nítrico é influenciada por atividade física diária, por níveis de insulina adequados, nem baixos nem altos, pelo consumo adequado de ômega 3, pelo consumo adequado de vitamina B9, de antioxidantes, de cálcio, de vitamina C, de vitamina E, e pela produção adequada de testosterona. Existem suplementos também que podem ser utilizados para estimular o óxido nítrico, como a arginina, que vai estimular a produção de citrulina e essa de óxido nítrico. E o que o óxido nítrico faz é promover a ativação do GMP cíclico, e esse é que vai levar à ereção. O que a fosfatidioesterase 5 faz, ou PDE5, é inibir o GMP cíclico. Então, medicamentos podem aqui cortar a ação de PDE5, inibir PDE5 para ela não interferir na produção de GMP cíclico e nem na ereção. Agora, veja que essa é uma estratégia que não é completa, nós precisamos de um estilo de vida saudável. Então, o que vai piorar a ereção? Tudo que inibir óxido nítrico e GMP cíclico, como dieta muito rica em gordura saturada, em açúcar, a obesidade, o diabetes, a resistência à insulina, o hábito de fumar, o consumo excessivo de álcool. É muito importante dizermos também que a disfunção erétil é altamente correlacionada com não só maus hábitos de vida, mas também com uma saúde cardiovascular mais comprometida. Então, a disfunção erétil pode ser considerada um sinal precoce da saúde cardiovascular ruim. E a saúde cardiovascular ruim aumenta o risco de infartos, de derrames e de morte precoce. Então, tem que se cuidar mesmo, mas tem que se cuidar como? Cuidando da cabeça, cuidando do corpo e de todas as formas possíveis, com alimentação adequada, não fumando, bebendo pouco, fazendo atividade física regular e adotando estratégias para combate ao estresse, já que estresse elevado também aumenta a pressão, também piora a resistência à insulina, também piora a saúde cardiovascular e de todos os asos, inclusive os penianos. E aí, como é que você vai regular o seu estresse? Depende, varia de pessoa para pessoa. Às vezes a gente tem que mudar de trabalho, às vezes a gente tem que mudar o horário de dormir, às vezes a gente tem que ouvir mais música, então trocar as redes sociais por música. Você tem direito a se informar, a não ser alienado, a lutar pelo que você quer, mas o excesso de informações é super estressor para a maioria das pessoas e a gente não está vivendo numa época fácil, então você vai ter que adotar medidas para diminuir esse estresse e para que você tenha uma saúde geral boa e isso influencia também em toda a função sexual.